E aí Clashers, beleza? Bruna Clash na área, mais um vídeo pra vocês E eu acabei de falar que quem deixasse o like no vídeo ia ganhar uma carta lendária E o que aconteceu, manos? Olha o meu baú da coroa, rapaziada Veio princesa, mano Veio princesa no baú da coroa Acabei de abrir Vocês tão vendo aqui do lado, ou aqui do lado, não sei Vocês tão vendo aqui do lado, cara, que eu ganhei a princesa que faltava no baú da coroa Acabei de postar o vídeo, fui jogar umas partidas pra ver se eu subia um pouquinho E aí, o que aconteceu? Veio no baú da coroa uma carta lendária E veio a princesa pra eu atualizar para o nível 4, rapaziada Eu vou fazer junto com vocês E ó, é ao vivo, mano, ó lá Vou clicar aqui, ó Foi? Ó lá, ó lá, ó lá Ganhamos um Também ganhamos foguetão Ganhamos também o bombardeiro E o barril de goblins E a princesa, mano A princesa, ó lá, ó lá, ó lá É, moleque Então é isso Vamos que vamos Vamos lá agora que eu vou mostrar pra vocês Agora vamos atualizar essa princesa, né, mano Vamos atualizar essa princesa Porque eu não gosto de deixar Deixa eu até colocar meu... Meu tablet aqui Em cima do suporte, mano Porque eu não gosto Ó, vou até deixar abrindo esse baú aqui Não gosto de deixar pra depois, não Tem que ser agora Vamos atualizar essa princesa para o nível 4 Princesa nível 4, mano 50 mil de ouro Eu tenho, graças a Deus Então bora lá Vamos atualizar aí a princesinha Para o nível 4, mano Essa lendária aqui é zika, moleque Então vamos lá Melhorar ela Vai melhorar aí Mais 26 de vida, mano Vai dar um trabalhozinho pra matar ela, hein Então vamos lá Participar Vamos aumentar aqui o nível dela Ó lá, ó lá, ó lá 50 mil de ouro E ela é a mais nova carta lendária Nível 4 Aqui do canal Bruno Clash, molecote Ó lá, hein Ó lá, hein Nível 4, mano Show de bola, rapaziada Nível 4, minha princesinha, mano Já tô com ela aí Num nível muito bacana E eu tava subindo troféus Tentando subir troféus Então, vamos É, perdi algumas Perdi algumas E aí subi de novo E todo esse trâmite aí Me deu o baú da coroa Que ganhei a carta lendária Então, vamos fazer isso aí Vamos jogar uma vez com vocês Aqui ao vivo E se der ruim Vai dar ruim E se der bom Vai dar bom Então, vamos torcer pra dar bom, né, mano Vamos que vamos Vamos lá É agora Foi Eu vou com esse deck mesmo Que eu tava jogando Me deu sorte Então, vamos lá Partiu Foi batalha Vamos lá Deixa eu até aumentar um pouco o volume aqui Deixa eu ver se tá baixo demais Não sei Ah, agora melhorou Agora melhorou Beleza, rapaziada Então, vamos lá Vamos aqui Ó, não sair com o meu coletor de cara Então, isso não é tão bom, né, mano Vamos lá que agora Vamos ver qual que vai ser Pegamos o Tatuelos Do clã Gaibiel Gaibiel, mano Meu Deus do céu Tá, ele veio com um deck chatíssimo De Nossa, eu gastei bastante ali, hein Pra bater aqui No nosso gigante real Que ele colocou ali Mas, vamos lá, né Vamos lá Vamos que vamos Tá, agora eu vou tentar montar a estratégia De colocar o nosso coletor de Elixir Que eu preciso muito Que ele esteja lá na tela, mano Vamos ver se a gente consegue agora Eu gastei bastantinho Mas, beleza Tá valendo Vamos que vamos Vamos colocar nosso coletor aqui no meio Oh, caramba, hein Tá, beleza Vamos colocar nosso fantasma real aqui Bater um pouco ali Vamos puxar um pouquinho Vamos puxar um pouquinho Pra dar um dano ali na Naqueles servos Vamos botar o Bebedragão aqui Por enquanto eu não tô conseguindo colocar Ele tá deixando Ele tá rodando bastante o deck dele É bem leve Pra poder colocar o O gigante real de novo, né Novamente Vamos ver se a gente consegue colocar aqui O nosso coletor agora Oh, meu Deus, hein Oh, meu Deus, hein Não tá dando, não tá dando Vamos tentar Vamos tentar bater aí E colocar no momento certo, mano Vamos lá Tem que ser com paciência, mano Vamos lá Acho que agora a gente vai tentar colocar Oh, bola de fogo em tudo, mano Meu Deus Ele gastou bola de fogo Então já ajuda, né Vamos colocar aqui o coletor do outro lado Porque tem um lado Porque tem um lado meu Que se eu colocar lá no meio Ele vai dar dano naquela torre ali, né Então vamos bater aqui Com o fantasma real Bateu ali nas arquerites É Não foi muito bom Porque ele vai direto pra outra torre Mas beleza, beleza Vamos lá Vamos que vamos Vamos montar nosso combo E seja o que Deus quiser Molecote, vamos lá Coloquei aqui meu golem Do lado aqui Esquerdo E vamos ver agora Vamos ver agora Agora eu não vou Me ligar muito com essa torre Agora eu vou montar O meu combo, rapaziada Vamos que vamos Beleza Ele já derrubou ali E agora o combo vai vir pesadão Vai vir pesadão Vamos ver Vamos puxar tudo ali Na hora que ele Bola de fogo ali Em cima de tudo Beleza Vamos jogar um foguetão Lá em cima na torre também Porque eu quero Eu quero sangue, moleque Eu quero sangue, mano Vamos que vamos Vamos destruir rápido aqui Esse gigante real Pra já na sequência Chegar naquela torre lá, mano Vamos destruir ali E vamos pra torre, moleque Que é o que importa Meu Deus O cara tá juntando bola de fogo Até umas horas, mano Olha isso, mano Vamos colocar o golem lá de novo, mano Mais um golem, mano Ih, caraca Nem precisava, acho Não, não Precisava, sim Tá certo, tá certo Vamos lá Vamos o que? Vamos jogar o foguetão ali em cima Pra acabar lá com aquela torre Porque tem nove segundos Tem nove segundos E vamos agora tentar se defender Que o negócio vai ficar louco Yeah Vamos lá Botar aqui atrás O nosso amigo Fantasmão E vamos dar aquela puxada em tudo, né, mano Vamos dar aquela puxada em tudo Porque eu não quero Que ele dê muito dano Esse gigante real, né, mano Vamos lá Beleza Vamos tentar fazer Uma pressãozinha de leve, mano Colocar o nosso Ah, ele vai puxar com a Tesla Ele vai puxar com a Tesla Tá beleza Tá beleza Ele puxou com a Tesla Certeza Ele ia fazer isso Certeza Então vamos lá Vamos tentar matar logo esse gigante real Aqui que o negócio tá louco, mano Se não dá pra ganhar Vamos tentar travar aqui Pra ele não ganhar também Porque o negócio é louco, mano Vamos puxar ali tudo pro meio E colocar o bebê dragão aqui, mano Não pode deixar matar não Vamos lá Vamos lá Vamos lá Nossa, mano Nossa, mano Ele vai matar Meu Deus Segura isso, mano Dois segundos Não, não vai dar Nossa Ai, cacete Não deu, mano Não deu pra segurar Deck câncer Esse deck é maldito Deck de gigante real É deck maldito, rapaziada Bom, é isso Fiquei nervoso já Já fiquei nervoso Não dá Pelo amor de Deus Deck de Eu só tô pegando Deck de gigante real, mano Só tô pegando Deck de gigante real, molecote Bom, vamos lá Vamos jogar mais um Então ver qual que vai dar, né Vamos lá Pelo amor de Deus Vamos lá Vamos que vamos Foi Uma hora depois Vamos lá Então achamos a segunda batalha Aqui pra gente La Juice Do Revival Friends Deve ser isso Vai saber, né Vamos colocar nosso coletor Aqui no meio Vamos ver se a gente consegue Pelo menos ganhar essa Que é a última E deu raiva Pegamos um deck Daqueles Olha isso aí Supercell Olha isso aí Supercell Olha isso aí Meu Deus do céu Jesus Cristo, mano Não aguento, mano Não aguento É só deck de gigante real Olha aí, olha aí, olha aí Só deck de gigante real Com barbo de elite, mano É só louco Mano Que absurdo, viu, mano Que absurdo, viu, mano Pelo amor de Deus, cara Ninguém merece, mano Vamos lá Vamos lá Ai, que absurdo, mano Que absurdo, mano Qual que é Ai, que raiva, mano Nem me fala, mano Nem me fala A Supercell precisa fazer alguma coisa disso, mano Não é possível, mano Cara O cara solta o gigante real lá E que se dane, mano Pelo amor de Deus, mano Deck cancer, mano Deck cancer Olha lá Vai soltar o gigante real E que se dane Vamos lá Vamos tentar combater esse deck aí do mal, né, mano Vamos combater esse deck do mal Agora ele vai vir com Ai, barbo de elite de novo Vou colocar aqui nosso Fantasmenha Camarada Vamos lá Vamos lá, vamos lá Foguete Em cima de tudo Beleza, beleza, beleza Vamos ver esse nosso servo ali Se o mega servo destruir ali Os três servinhos Vai dar muito bom, mano Vai dar muito bom Vamos can... Nossa Se eu ganhar Eu vou mandar muito chorinho Eu vou mandar muito chorinho, mano Muito chorinho Meu Deus Se eu ganhar essa partida Eu vou mandar tanto chorinho, mano Mas tanto chorinho, mano Nossa, mano Eu quero dar três coronas na cabeça desse filho da mãe Quero dar três coronas na cabeça desse filho da mãe Eu vou pra cima Como se não tivesse amanhã, tá ligado? Quero que se... Nossa, mano Eu vou mandar muito carinha Muita carinha Muita carinha Muita carinha Muita carinha Chora, trouxa Chora, babaca Chora Gigante real é o cacete, meu irmão Pelo amor de Deus, mano Ninguém merece, não Chorar bastante Vai chorar bastante Chora na cama, sanguebão Chora na cama, moleque Que delícia vencer de gigante real, mano Que delícia vencer de gigante real, molecote Meu Deus do céu, mano É isso Conseguimos a segunda vitória, pelo menos Meu Deus do céu Eu já tava ficando nervoso Eu já tava ficando nervoso Deixa eu mandar o último chorinho aqui Só pra acabar E é isso, galera Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Ganhamos uma carta lendária De grátis Num baú da coroa Perdemos uma partida Pra um deck Câncer maldito Que não serve pra nada Não presta E ganhamos de um deck Câncer maldito Que não presta E não serve pra nada Tá bom Tá valendo É nóis Não esquece de se inscrever no canal Se você não é inscrito Deixa o seu like Um abraço Tamo junto É nóis Fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho